Se é milagre tem a ver com meu Deus E não há quem possa explicar De uma coisa eu tenho certeza Se é milagre vou adorar Não importa a multidão que duvida Influenciado não vou ficar Quem duvida vai ficar confundido É milagre vou adorar Olá, seja bem-vindo ao programa Shadai Feito com amor e carinho e unção Para abençoar a tua família, a tua casa solar Muito obrigado pela audiência E na tua família que você será extremamente abençoado por Deus Através desse programa e te abençoar toda a cidade Aqui nessa emissora, três vezes por dia Terça-feira, 21h30, programa inédito Sempre com louvor, com clipe musical, com a palavra, com testemunho Para fortalecer a tua fé, a tua família, a tua casa, o teu lar Deus é fiel, o teu melhor para todos nós Este programa é da Igreja Shadai Está localizado em frente à Antiga Fábio Kipu Faça o acesso, amplo estacionamento na porta da igreja Uma estrutura grande e excelente para receber você e toda a sua família Você evangélico, afastado, desviado, católico, espírita Você que procura um lar espiritual, uma igreja para congregar, para servir a Deus Estou te convidando para receber uma bênção de Deus nos cultos que Deus tem feito Tremendamente em nosso meio Cada culto, um culto diferente Com a palavra redentora, com louvor muito abençoado Ministrado pela minha esposa, a pastora Mariana Fagundes Quarta-feira, 19h30, o culto do milagre urgente Com uma forte campanha, sempre com um clamor pela prosperidade, saúde, libertação E o povo tem sido curado e liberto tremendamente Quarta-feira, 19h30 Temos sábado, sempre uma rede diferente Domingo, 5h da tarde, às 7h, Escola Bíblica Vem aprender a palavra de Deus E domingo, 18h30, 6h30 em ponto Começa o culto de celebração, adoração O culto de avivamento, com milagres, maravilha, prodígio Libertação, com louvor muito abençoado Todo domingo, 18h30 Então eu convido você e toda a sua família Para ser abençoado por Deus E nunca mais a tua vida será a mesma Conhece alguém doente, enfermo, desempregado Traga um dos nossos cultos Deus tem feito maravilhas em nosso meio Se você precisa de alguém para te aconselhar Te ouvir, te ajudar Vem nossos cultos Temos uma equipe de fé que tem feito maravilhas O que você vai encontrar na Igreja Shaddai? Ministério que trabalha com jovens, com adolescentes Com teatro, com dança Casados para sempre Você vai encontrar ali muitas bênçãos de Deus Uma unção de milagre De maravilha, de prosperidade, de cura Uma equipe em crescimento Para honrar você e toda a sua família Venha aqui Nunca mais a tua vida será a mesma E Deus tem o melhor para você Traga os enfermos Que Jesus tem curado em nosso meio E eu preciso da tua ajuda Para manter o programa no ar Você acorda no Roda Pedra Sota Vê o número da conta Pega aí papel e caneta Faça a tua plantação Você que não tem um lugar para dizimar Para ofertar Faça a tua plantação Que Deus estará te abençoando assim Tremendamente em todas as áreas Em nome de Jesus Deus é fiel E tem o melhor para todos nós E aquele que planta Colhe a plantação É uma opção Mas a colheita é obrigatória O que você planta Você colhe E Deus estará te abençoando Tremendamente Em nome de Jesus Amém? Teremos agora um clipe musical Depois a mensagem gravada Em um DVD Em uma cruzada Depois eu volto já já Orando você com você Não traga o canal Você está no programa El Shaddai Deus te abençoe Seja bem-vindo Lá em cima Lá em cima Cadê? 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 Cadê Cadê? 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 Cadê Cadê? Cadê? Cadê Cadê? Cadê? Cadê Cadê? Cadê 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 Cad Pelo chão, dois, três Que falta de pressão, meu Deus Eu quero mais, 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 mais Ô meu irmãozinho, ô meu irmãozinho Eu tô aqui pra te dizer Que eu era pecador Mas agora eu tô lavado pelo sangue de Jesus Que eu tô aqui Ô meu irmãozinho, ô meu irmãozinho Como Jesus ama você Se você ama Ele, sacode Tira o pé do chão Segura a mão do seu irmão aí Não, 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 não Salta, salta, salta Segura a mão do seu irmão aí Segura a mão dele E diga assim Irmãozinho Quando o taleco falhar Você vai voar E se você não voar Eu vou te jogar pra cima comigo É pressão pra fechar Eu quero esse lugar Pegando fome Fala, fala Ô meu irmãozinho Eu tô aqui pra te dizer Que eu era pecador Mas agora eu tô lavado pelo sangue de Jesus Ó meu irmãozinho Como Jesus ama você E se você também ama Quebra tudo Faz o que E se você também ama Vai, 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 vai Vai, vai, vai E se você também ama A Bíblia diz Claramente em Romanos 1,16 Que o Evangelho é a porta de Deus O Evangelho está sendo pregado Diz a palavra em Romanos 10,17 Que a fé vem pelo ouvir Eu vi a palavra de Deus Nós estamos ouvindo a palavra de Deus De Jeremias 1,12 Que Deus vê ela pela palavra E a faz Cumprir Ele tem compromisso com ela Ezequiel 12,25 O Senhor fala assim Eu cumprirei o que eu falei Hebreus 4,2 Parte meu O Senhor diz Diz a palavra Se nós ouvimos a palavra Deus só tem uma opção Operar a maravilha Em minha vida Em minha casa Em meu lar Dê um aplauso E glorifica Ramanda Ramanda Gassuri Anda lá Diga glória 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 a Deus Esta mulher Que a Bíblia não cita o nome Ela tem um exemplo de vida Para mim Para você Para todos nós Preste bem atenção Ela ainda é adolescente Sonha em crescer Namorar Noivar E casar Como toda jovem normal E Determinado momento Da vida dela Ela sofreu uma enfermidade Porque ninguém está livre de nada Grave isso Tem pessoas que acham Que o evangélico Não pode ficar doente Não é que não pode Nós somos humanos Ninguém está livre de nada Nós somos humanos Pastor então Qual é vantagem Servir a Deus ou não Sabe qual é vantagem Olha para cá Quem não tem Jesus Tem luta Derrota Luta Derrota Luta Derrota Luta Derrota E quem tem Jesus Pastor Luta Vitória Luta Vitória Luta Vitória Luta Vitória Luta Vitória Luta Vitória Dê um aplauso E glorifica Ele E diga Glória Glória a Deus Nós somos humanos Mas mesmo nesse momento Nós sabemos em quem nós temos criado Amém amados E elas sonham em namorar Noivar e casar Aí veio a enfermidade Aí as pessoas começaram a descobrir E a comentar Olha a mulher Que está sofrendo de hemorragia E ela ficou conhecida E ela ficou conhecida no bairro Na cidade Como mulher Hemorrágica A Bíblia dá esse nome Para ela meus amados E por esse motivo Ela não conseguiu namorar Não conseguiu casar Não conseguiu construir uma família E por onde ela passava Era rejeitada Discriminada E pela lei judaica E pela lei judaica Essa mulher Não teria o privilégio Como você comeu De entrar na sinagoga Na igreja E sentar ao lado de Deus Ao lado do homem de Deus Ao lado de uma mulher de Deus Como você está Se ela estivesse aqui Ela deveria estar sentada No canto Isolada Porque ela é considerada Uma mulher imunda Se ela ficasse em uma pousada Deveria pegar a roupa da cama E jogar fora Se ela entrasse na sinagoga Ela deveria ficar isolada Ela não poderia tocar em um judeu Porque ela é considerada Uma mulher amaldiçoada Então abortou os sonhos dela Abortou os sonhos de namorar Noivar, casar, de ter filhos Ela começou a sofrer A rejeitão dos amigos Familiares, dos vizinhos Ela começou a sofrer E aparecer discriminação E ela não conhecia Jesus Não conhecia a palavra E veio uma grande ferida Na alma daquela mulher E ela não sabia mais O que fazer E foram 12 anos Sofrendo Gemendo E padecendo Era uma mulher humilde Simples, pobre Pegou tudo o que tinha E mais algumas coisas Que os pais deram para ela Vendeu algumas propriedades E gastou tudo Com os melhores Médicos da época E diz a Bíblia Que quanto mais ela fazia isso Piorava Sabe o que eu aprendo? Há momentos assim Em nossa vida Meus amados Que nós passamos por problemas Lutas Dificuldades E nós buscamos A lei do homem Ou a medicina Ou o médico Que é uma bênção Uma autoridade Constituída por Deus Ou buscamos Qualquer outro profissional E quanto mais nós buscamos Parece que está piorando 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 Se você está nessa situação Preste uma atenção Deus pode até deixar você Chegar no fundo do poço Mas de lá não vai passar Porque quando alguém Chega no fundo do poço Ele mesmo vai lá Pega Levanta E coloca no lugar de honra Dê um aplauso E glorifica o Senhor E diga a glória A glória a Deus Diga graças a Deus Ele mesmo faz isso Para você Para mim Para todos nós Porque cada vez Que nós passamos uma prova E ficamos firme com Deus Cada vez que nós passamos Uma prova E testemunhando E testemunhamos Que estamos firme com Deus Nós estamos pregando Para aqueles Que acham Que para ter Jesus É só quando tudo estiver Muito ruim Ou muito bom Meu amado Temos que ser fiéis a Deus A cada momento A cada segundo Da nossa vida Diga graças a Deus Uma mulher lá em Nova Friburgo Dezoito anos Parecida com essa Com hemorragia Ela falou Pastor eu quero usar saia Eu gosto tanto de saia Mas eu não uso Eu falei Por que? Porque eu tenho hemorragia Ela usava fralda Enorme Usando fralda Ela foi oculta Na primeira vez Que ela foi oculta Nós ministramos E o mesmo Jesus Que curou essa mulher Curou aquela mulher Ela já está seis anos Sarada Curada Sem hemorragia Depois de dezoito anos Dê um aplauso E glorifique a Jesus E diga glória Glória a Deus Versículo 28 Confere meus amados 27 Versículo 27 Diz assim Tendo ouvido a fama de Jesus Vindo por trás dele Por entre a multidão Tocou-lhe na veste Olhe para cá por favor Interessante que ela não conhecia Jesus Mas ela ouviu a fama de Jesus Qual é a fama de Jesus hoje? Que ele é o único Com a minha verdade e a vida Que ele salva Que ele cura Que ele liberta Que ele abençoa Que ele cura Que ele batiza com o Espírito Santo Que em breve ele virá Para buscar a noiva dele A igreja dele Essa é a fama dele Que ele é o único Que pode preencher Eu fazer o nosso coração É ele que liberta E ela parou e analisou Eu estou morrendo lentamente Gastei tudo Que eu tinha com os médicos Gastei tudo Não sei mais o que fazer Rejeitada Discriminada Mas se eu tocar Nesse judeu Eu vou morrer Porque a Bíblia diz A palavra A lei judaica A lei judaica Diz melhor assim Que se uma mulher morrágica Tocar no judeu Eu devo ser pega Levada até a esquina E devo morrer A pedrada Não é a Bíblia que diz É a lei judaica Aí sabe o que acontece? Preste bem atenção Ela Eu estou morrendo lentamente Se eu tocar nele E realmente ele é isso Tudo que eles dizem Eu serei curada Então eu vou tentar Porque se eu não tentar Eu vou morrer Lentamente E havia uma multidão Seguindo a Jesus Cristo Como existe uma multidão Aqui em Araruama No estado do Rio No Brasil e no mundo Se você faz parte dessa multidão Joga a mão para cima E glorifica E diga graças a Deus Há 13 anos Eu comecei com uma alteração Nos joelhos Em que eu sentia Aplausa Constantemente Eu tinha até medo De agachar Eu já me encontrei De agachar Parte do meu povo Olha, irmãos Enturou Quem sabe o que é? É a sexta Aconteceu Crisos, mestrado Arquimedes, a igreja Vai passar Ah, a curada Tem uma planta de educação Vamos lá Vai passar Vai passar A previsão E a glória A glória Glória a Deus A glória E a glória Jesus A glória E a gente A glória A glória Enquanto a gente Quanto a gente A glória A glória A glória Qual o seu nome A glória Dá um desigualdade Eu sou a segunda, eu sou a segunda Oh, meu, minha vida Eu sou a segunda, eu sou a segunda o 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 de Pellicê, Catassone, Muri, do Aldeularia, do Cônico, Cascatinha, do Pai Sandu, Jardim Califórnio, de todos os bairros, venha conhecer o Shaddai, uma igreja diferente, uma igreja alegre, em crescimento, avivada, com louvor de excelência, uma palavra de excelência e vai mudar a tua história. Deus é fiel, salvado a você e sua família, você católico, espírito, afastado e desviado do evangelho, você é o nosso convidado para cultuar a Deus conosco, para receber algo da parte de Deus. Quarta, 19h30, um culto abençoado com uma forte campanha do milagre urgente. Sábado, sempre uma rede diferente, domingo, 5h da tarde, Escola Bíblica, e 18h30, em ponto, o grande culto de celebração, com avivamento poderoso para a glória do Shaddai. Esperamos para Deus te abençoar. Agora eu quero orar por você e com você, para assim Deus fortalecer a tua casa, a tua família, o teu lar. Vamos orar. Pai, obrigado pela tua bondade, graça, misericórdia. Abençoa todos aqueles que estão nos assistindo, nos ouvindo diariamente. Dê a cada um a paz, a cura, o perdão, o poder, o amor e o mover, o livramento. Livre de toda doença, a imunidade e a fatalidade. Dê a paz, restaure o casamento, livre de toda confusão em cada casa. Dê paz em cada família. Liberta o viciado no óculos, no cigarro, nas drogas. Dê emprego ao desempregado. Dê a vitória na justiça. Enche a cada um da tua glória, do teu espírito e do teu poder. Mova em cada vida. Abençoa o católico, o espírito afastado. Abençoa toda a igreja de Shaddai. Abençoa todo aquele que vai semear no programa. Dê a prosperidade. Restaura o teu povo, cura o enfermo. Que saia agora toda a dor, a enfermidade. Que saia do teu corpo e da tua alma. Nós amaldiçoamos o mal e declaramos agora. Seja curado em nome de Jesus. Que Deus possa curar cada pessoa representada agora. Pelo copo, com água, pela foto, pela peça de roupa. Que todos recebam saúde, paz e cura. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Diga graças a Deus. Levante e ande. Procure a dor e a enfermidade. Faça o exame médico. Procure a doença. Diga, foi Jesus quem me curou. Quem cura ele, poderoso a ele, toda glória pertence somente ao Senhor Jesus. Amém. Você que vai nos ajudar a manter o programa no ar. Semeando financeiramente. Deus vai abençoar a tua casa, a tua família, a tua confecção, o teu comércio. Deus é recompensador daqueles que são fiéis. Então, faça tua plantação que Deus vai te abençoar. Terça-feira, 21h30, programa Inédio. Sempre nessa mesma emissora. Deus te abençoe. Até o próximo programa. Querendo Deus, obrigado pela audiência. Nos encontrando no Shaddai. A sua igreja. Shalom. Se é milagre tem a ver com meu Deus E não há quem possa explicar De uma coisa eu tenho certeza Se é milagre vou adorar Não importa a multidão que duvida Influenciado não vou ficar Quem duvida vai ficar confundido É milagre vou adorar Eu estou aqui no Bazar Opção, onde a Páscoa sempre chega mais cedo. E o tão aguardado coelhinho já está aqui no Bazar Opção. Temos todos os personagens, né? Em todos os ovos de Páscoa vem uma surpresa, né? Nós temos ovos de time, temos todos os ovos da Garoto, da Nestria, da Arco, Ferreiro também. Qualquer ovo de Páscoa você pode vir aqui que você vai achar lacra, caixa de bombom. Nós preparamos a sexta na hora, temos sexta pronta. Agora não precisa mais dar só ovo de Páscoa. Você vem aqui, compra o coelhinho de pelúcia do jeito que você quiser. Grande, pequeno, colorido. Seis vezes sem juros em todos os cartões. Como sempre, o Bazar Opção, o melhor preço e o melhor prazo. Tudo o que você quer, tudo o que você precisa Com preço, qualidade e a maior variedade É no Bazar Opção